Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Adriano e estamos mais uma vez aqui no Gran Turismo Esporte e hoje vamos para a segunda etapa da Monday Cup, estou postando toda quarta-feira a Monday Cup e dessa vez vamos para a segunda etapa, você viu a pré-temporada e a primeira etapa na sequência agora vamos para a segunda etapa aqui com o carro escolhido para essa segunda etapa é o Nissan GTR GR4 e a pista será em Lago Maggiore 30 minutos, lembrando, então vou fazer a classificação aqui e na hora da corrida, vou cortar aqui na hora da corrida eu volto então começando aqui, eu fiquei, consegui ficar na pole consegui ficar na pole, então vamos lá então vamos para a corrida, tentar fazer uma boa largada e se der tudo certo para a gente consiga ganhar, vamos lá vamos lá boa largada, vamos lá primeiro colocado deu bandeira verde aqui, acho que deu alguma confusão lá atrás nossa, deu um cara lá fora a gente está junto com o Dedman aqui, o Dedman não sai de 0.9 e está perto, vamos lá e está logo ali ele conseguiu voltar mais melhor, né ele deve estar com pneu super macio, eu estou com macio porém eu fiz alguns testes em relação às voltas, não é tanta diferença assim é um pouquinho mais rápido o super macio porém o macio ele consegue ter menos desgaste o super macio eu fiz uns testes e realmente ele gasta demais como posso dar essas freadas igual eu fiz agora que eu virei mal ele já começa a se aproximar essa foi só a primeira volta ainda dos 30 minutos provavelmente vão ser umas 15 ou 14 voltas já que cada volta tem um pouquinho mais de 2 minutos percebi que eu estou ganhando bastante tempo nessa curva do começo onde tem uma parte amarela ali perto da zebra uma curva de 180 graus que eu estou conseguindo virar bem ali e ali estou ganhando alguns décimos por volta durante a pista eu estou me mantendo na mesma distância porém ali estou ganhando mais tempo essa curva nessa descida aqui ele consegue virar melhor e vai caindo a diferença a diferença conseguiu subir para 3.6 aos poucos em alguns trechos a gente vai aumentando a diferença e isso é bom mas ainda 3.6 ainda está próximo uma diferença com folga pelo menos um 7 de 7 para mais quero ver quando chegar na metade da corrida como que vai ser em relação ao combustível então ainda não deu uma olhada em quanto que é o combustível vou ver agora 6 voltas então acho que vai dar tranquilo é só botar um pouquinho mais já dá para fazer certinho na conta ali a cada volta a gente está fazendo em 2.5, 2.6 isso que o pneu vai se gastando a diferença subiu para 4.2 4.2 vamos ver em quanto que a diferença pode subir agora em relação a essa curva agora ele fez algum erro subiu para 4.7 meio segundo naquela curva o pneu estou vendo que o pneu está começando a gastar nessa curva ele está virando um pouco mais difícil olha lá a diferença subiu porque ele está com um pneu está com um pneu super suave até nessa curva aqui que ela é feita meio em subida uma virada já é meio difícil olha como que está o pneu ali pela metade isso que a gente está com um pneu suave se ele estiver com um pneu super suave ele deve estar sofrendo bastante ali porque o desgaste de pneus eu testei os dois pneus e o desgaste do pneu é incrível em relação a tempos de voltas o super suave é um pouquinho um pouquinho mais rápido porém o desgaste dele é muito rápido até o desgaste em relação ao ao suave o suave ele gasta bastante também uma coisa que eu reparei só que o super suave nessa corrida está gastando demais a diferença a gente conseguiu subir para 5.7 agora ele está caindo porque ele virou a curva ali ele está fazendo melhor essa curva do que eu nossa volta mais rápida já estamos em um segundo a gente fez 2.5.0 está em um segundo já ou seja o tempo vai caindo acho que a próxima volta é hora de parar no box em 17 minutos daqui vai ser 15 eu acho que é hora de parar no box próxima volta vai ser 15 e 15 serão 7 voltas completadas então provavelmente vamos até 14 ou 15 voltas obviamente eu vou colocar um pouco mais de gasolina estamos quase na hora de parar já estamos quase 10 segundos eu acho que o Deadman fez algum erro a diferença subiu demais para 10 segundos o pneu está muito gasto olha o pneu da o pneu da frente do lado esquerdo como que está o desgaste falta 3.5 aqui mas eu vou colocar até umas 8 voltas estamos quase então chegando para aí parar nos boxes a gente vai ficar com a metade da corrida vou colocar uma volta a mais justamente para dar tempo para a gente não ficar sem gasolina então vou colocar vou ficar com 8 voltas de combustível então vamos para o box então 8 voltas de combustível vamos lá vamos ver se vai demorar 1, 2, 3, 4 4 segundos demora vamos ver 8 voltas então mas demorou demais eu achei eu achei que demorou demais agora voltava a pista agora eu quero saber eu quero saber se com os outros pilotos também acontece isso porque demorou demais para voltar todo mundo foi no box praticamente e eu me mantenho na diferença de 10 segundos então provavelmente isso acontece com todo mundo é uma coisa do jogo mas às vezes dá a impressão que às vezes acontece com um acontece com o outro não sei se em relação a pista cada pista o jogo demora para parar no box mas enfim a diferença se mantém em 10 segundos agora ele está com o pneu melhor provavelmente ele deve tirar essa diferença porque ele botou pneus novos mas a gente não pode errar a gente tem que ficar na nossa aqui pode ser que ele faça a volta mais rápida agora estamos com 8 está tranquilo dá para ir até o final assim a diferença já caiu para 10.6 está caindo bastante a diferença a gente tem que ficar pelo menos umas 3 voltas porque daqui a pouco o pneu vai começar a gastar o pneu vai começar a gastar ele vai ter dificuldade igual ele estava tendo agora a pouco vamos esperar então para ver um pouco bom pessoal aqui faltando 5 minutos e a gente mantém a diferença aquela hora a gente estava com 10 segundos não subimos a diferença quer dizer na verdade subimos só que foi muito pouco de 10 foi para 12 o Deadman realmente corre muito bem a diferença está é relativamente alta porque a gente está com 11, 12 segundos a gente está com 11, 12 segundos porém ele não está deixando a diferença crescer bastante porque ele teve aquele problema no final do primeiro do primeiro extint em relação aos pneus pode ser que daqui a pouco nesses 5 minutos finais o pneu dele comece a gastar mais e daí a gente pode pode ser que a gente consiga abrir mais ainda a distância alguma coisa aconteceu ali subiu para 13 vamos ver aquela curvinha que eu falei aquela hora aquela curva com a zebra amarela aquela curva bem fechada ali normalmente eu estou virando mais rápido ali no mapa ele está virando ó subiu para 14 segundos subiu para 14 segundos então vamos torcer aqui para que não dê nada em relação à minha internet aqui e nem a sala dá problema também que dê tudo certo bom pessoal faltando 30 segundos a gente poderia até frear e terminar mas como eu sou teimoso como eu sou teimoso eu vou fazer mais uma volta eu tenho combustível para isso pode ser que o Deadman já termine agora mas como eu sou teimoso eu vou terminar agora ah não vamos terminar agora vai vamos terminar e vamos terminar e termina com a vitória eu vi que dava então terminei vitória uma vitória até que tranquila de ponta a ponta dei uma diminuída ali para não precisar fazer mais uma volta mas tipo como eu ia faltar só 5 segundos eu resolvi terminar agora a corrida e pronto para a gente ficar sossegado e terminar tranquilo então a gente consegue na segunda corrida aqui mais uma vitória duas corridas duas vitórias ainda faltam mais 4 etapas aqui para o campeonato da E-Pilotos vamos tentar ganhar aqui pela On Racing no nosso carro número 17 vamos esperar aqui a confirmação dos resultados primeiro colocado eu segundo o Deadman terceiro Fábio Aviros o quarto Cristiano Lopes o quinto o Gu Rister o sexto o Alex Bassani da Rodox também da Rodox Rogério Sétimo e o Maciel também da On Racing em oitavo teve alguns pilotos que caíram inclusive no começo da corrida mas eu não reparei muito quem foi eu acho que foi o Dorla da Fox que caiu também vamos esperar aqui qualquer coisa eu dou um corte aqui e aí está o resultado a gente consegue a pula e a volta mais rápida de ponta a ponta mas foi uma excelente corrida para nós foi uma excelente corrida vou até mostrar os resultados porque eu dei um corte aqui e não voltei vou mostrar os resultados aqui aí o resultado eu, Dedman, Fabio Aviros, Cristiano, Go Rister, Bassani, Rogério e Maciel muito obrigado a você que assistiu até aqui não se esqueça de se inscrever dar like aqui no nosso vídeo se inscrever para mais vídeos ative o sininho para as notificações e até mais